O que é que eu quero para as fotos? Ele conta uma história, ele traz os personagens de uma maneira diferente também, de uma maneira mais épica, né? E eu acho que o show traz muito isso, ele traz uma visão mais épica, mais bonita, mais graciosa de tudo que a gente faz aqui no Gato Galáctico. Então, fica aí com o nosso photoshoot, com um pouco das nossas brincadeiras, espero que tenham gostado. Aventura prismágica Deixe a magia entrar Seu coração vai iluminar Cada passo da nossa aventura prismágica Cada escolha ou direção Que fizer com o coração Vai te guiar pro caminho da imaginação Gente, espero que tenham gostado. Preparem-se para o novo show do Gato Galáctico 2025. Eu não vou falar o nome ainda, mas vocês vão descobrir. Gente, obrigado e força, Miao! Tchau, tchau. Até mais.